Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o Moço Substituto Fala galera, quem fala é o Moço Substituto e hoje eu tô doido E galera, hoje eu tô com o Batista, quem vocês sabem como muito bem ele é o cara que substitui ou eu ou o Mike Porque o Mike não pôde participar desse vídeo, mas esse vídeo galera mesmo assim ficou muito legal Eu e o Batista estávamos jogando o minigame The Lab, aquele minigame maluco onde um cientista maluco chamado Dr. Zuki Vai dar uma série de tarefas e desafios que a gente tem que concluir em um tempo específico galera A gente tava jogando com o Batista, ficou muito legal, jogamos duas rodadas e vou falar pra vocês hein Foi uma disputa, disputadíssima, meio pleonasmo né Foi doido Foi doido, foi doido, em outras palavras foi doido, mas enfim galera, bora pro vídeo Foi começar então galera, cadê o Dr. Zuki, cadê o Dr. Zuki, Dr. Zuki, ó chegou o homem E aí Zuki, o que você preparou pra gente, meu Batista Ô, que vodista que legal né Rapaz, essa voz dele é bonita hein É muito bonita Ô, ele tá jogando, vamos lá, quais são os 3 minigames que a gente vai jogar hoje Beauty Snowman, olha que legal Rocket Race, que a gente sabe que é o mais legal E Gold Rush Olha, Batista Você quer fazer o homem das neves Um boneco quer fazer Ó, vai começar Ó o double step Vou começar, agora a gente tem que fazer então o nosso primeiro minigame que a gente vai jogar galera É Beauty Snowman, ou seja, construir um boneco nas neves Boneco nas neves, caramba a gente tem que realmente fazer isso É brincar na neve Rapaz O Dr. Zuki assistiu Frozen, ele assistiu muito Frozen Porque agora você tá sonhando com os bonecos de neve Sério? Ah, esse é verdade Esse aqui é o monigame Sim, e tem um monte de brasileiro aqui também, galera Vamos lutar Então o nosso objetivo é coletar neve e também Como que fala? Pumpkins Pra poder fazer o melhor boneco de neve possível Mas é que tá, eu não sei se a gente tem que coletar ou simplesmente só ficar construindo Não, tem que construir Depois tem que construir? Sério? Sim, a gente vai coletar Vai coletar, vai coletar e já vai construir Rapaz, então eu vou coletar a maior quantidade possível aqui de itens que eu consegui Olha Roubou minha abóbora, hein Roubou minha abóbora, hein Vambora, vambora Vambora, tá indo bem, Batista? Tá indo bem, já Como que você tá fazendo isso? Eu já tô construindo boneco de neve aqui Ah, já pode construir já? Vambora então Já, você vai fazendo ele e vai apontando ponto Tô fazendo aqui também, Batista Tô fazendo aqui, Batista Tô fazendo aqui também Vambora, vambora, Batista Vambora, tô fazendo aqui também Tô meio nervoso Vambora, eu tô em primeira ainda Tô em primeira ainda Sobão, sobão ainda Eu tô correndo atrás do prejuízo Calma, eu tô Sabe o que é bom, Boi? O que? Vai fazendo umas fileirinhas e depois você só vai colocando a abóbora em cima Mas você tem que roubar a minha fileirinha Ah, mas é... É snow, é neve, é neve É John Snow, é John Snow Hum, droga Não posso fazer aquele... Esse shit aqui não, galera Que eu pensei Vambora Ô, Batista, na verdade Passei você, Batista Tô bala Fiquei em segundo Fiquei em terceiro Que mentira O que você fez aí? Você usou aqui o boost? O que você fez assim não? Eu fiz o que eu falei Eu fiz uma fileirinha Depois só fui e coloquei nas cabeças Nossa, mas agora a gente vai dar aqui Eu sei jogar, galera Rocket Rates Que é o nosso objetivo? Isso, eu não sei jogar Isso, eu sei Você vai ter que pegar, Batista Os minérios que estão espalhados aqui pelo mapa E levar de volta ao foguete Pra você carregar combustível Lembrando que cada minério Tem o seu peso de combustível E posso falar qual é o melhor? Qual? O carvão Vambora Você tem que pegar só um de cada vez E depois devolver, Batista Então vambora Vambora, galera O carvão? O carvão Porque o carvão é o único combustível, né? Para pra pensar Por esse sentido Não faz um sentido mesmo? Não tem Né, então vamos pegar aqui, galera Já tô em segunda aqui já Vamos lá Esse aqui eu sou bala Batista O Batista também é bom, hein? Tô ficando meio nervoso aqui Eu não sou bom, não Não Fica ruim Fica ruim aí Fica ruim aí Fica meio ruim Tô achando é nada mais aqui Ah, eu tô achando é tudo Tô achando mais nada, não Já foi minha fase Já foi meu tempo Ih, esse cara tá na pera A pera Ah, homem Esse Diana Jones aí Querendo me dar oi No momento eu não posso, não Tô abastecendo meu foguete Pra ir pra NASA Pra Lua Você vai pra NASA? Vou pra NASA Depois eu vou pra Lua Cadê? Galera Eu não tô achando minério, não Não tô achando minério, não Batista Tá achando aí? Eu tô achando Eu tô achando Achei um ouro Achei um ouro E aí, Rafael Vambora, Rafael Vampec Você é meu técnico? O Indiana Jones é meu técnico Ele tá falando Vampec Vambora Ele tá torcendo Ah, vem Indiana Jones O que que esse Jensen Pando aí Passou na gente? Oi, ó Nossa, eu entreguei, galera O último combustível E ganhei a partida Três átomos pra mim, Batista E você também tá lá Você tá com cinco átomos Eu tô na frente Eu tô na frente E nem ruim E eu vi um bombadão aqui O Hyper Peter Esse bombadão Vixe, Gold Rush Bom, Gold Rush Funciona da seguinte forma, Batista A gente tem que pegar A maior quantidade de ouro Possível Em menos de um minuto e meio Se não me engano É bem simples, né? Mas é que tá É meio difícil Por quê? Porque é muita gente pegando ouro E o espaço pequeno e tal E daí quando você pega um ouro Ele transforma em Cobossum Depois ele vira ouro Depois de um tempo, entendeu? Você tem que ter sorte De achar um lugar Que ninguém vá Tipo um cantinho Que tenha bastante ouro Que ninguém vai E daí você fica aproveitando Ó, Rafael Aqui, ó Ó o meu técnico aqui, galera O Indiana Jones Meu técnico Sobre... De ouro ele entende, hein? De ouro o Indiana Jones É bom, hein? Né? Indiana Jones é arca perdida? Né? Então Vamos lá Caramba, que desgraçado, galera O Badia joga bem todos os minigames O que que é isso? Você tem uma vocação pra esse minigame? É claro, né? Você acha que o Dr. Zuck é quem? Meu primo Pior que parece mesmo Esse nariz de batata aí Vambora É O cara puxou a família Puxou a família mesmo Vamos vir aqui Rapaz, o homem passou E eu enrolando E esse homem é você Ná, amigo Ô, galera Tô bala Tô bala aqui, ó Galera Olha o meu segredinho aqui Olha o meu cantinho secreto Ó, ó Ó que bala Nossa, galera Tô muito bala Tô indo muito bem, galera Edo, o seu técnico tá pulando aqui em mim Ah, ele tá motivando você Eu atrapalho Na verdade eu falei assim, ó Indiana Jones, vai lá, Rafael Atrapalha ele aqui Pra eu ganhar E ele tá fazendo exatamente isso Percebi que ele tá fazendo isso, hein Nossa, galera Eu tô com muito ouro minerado, galera Ó, eu tô jogando muito bem, Badia Tô jogando bem Você tá com quantos ouros? Ahn, 312 Você tá com quantos? 700 O quê? Não me tira Ah, tá Achei que já tava Já achei que eu tinha bugado Eu tava em um último já Não, Alex Você tá vendo? Ah, ah Ó, a moça era minha Ganhei Nossa, galera Eu vou ser empatado 7 ótomos cada um, galera Quem vai ganhar? Ó, se você ganhar Ele vai tirar de forma aleatória Por favor, não seja eu Não Ô, doutor Zuck Eu quero uma recontagem Zuck Ô, isso é errado, Badia Isso é errado, sabe por quê? Eu fiquei em primeiro lugar duas vezes Mas você E fiquei ainda em outra Em terceiro Ó, o Rafael pulando Indignado também Mas sabe qual que é o problema? Você ficou em segundo Terceiro e segundo Uma coisa assim Eu fiquei em segundo em todas Eu fiquei em primeiro na Primeiro na primeira Segundo na segunda E segundo na terceira Aí que tá E eu fiquei primeiro em duas rodadas Doutor Zuck me ama Eu sou primo dele Ó, eu ser primo dele Ó, sinceramente Ser primo de um cientista maluco Tem suas vantagens Enfim Vamos pra próxima partida, galera Vamos lá, galera Segunda rodada Doutor Zuck vem cá Ô, primão Primão, né, Batista? Ei, primão Voltou? É, ou o tio, né Não sei se é primo do primo Tio do tio, enfim É o primo É o primo Vamos lá, Zuck O Zuck tá conversando com a gente Motivando a gente aqui Aperta esse botão, Zuck Puxa essa alavanca aí Puxa a alavanca, Kronk Qual é o seu primeiro game game? Balloon Pop Esse é o seu bala, hein Balloon Pop Catastrophic Caraca, eu nunca fui nesse Catastrophic Fight E Fight Fight é o mais tento Porque é PvP, galera Então a gente vai jogar Esses três minigames Mike, ó, Batista Caraca, eu tô acostumado A falar Mike, hein É, tá com saudade, hein Tá com saudade, hein Esse é o substituto De nós dois aqui Eu tô com saudade Mas vamos lá, Batista Funciona da seguinte maneira Esse minigame A gente tem que explodir os balões Utilizando as flechas O arco e flecha Mas vai ter algumas 30 vezes Esparadas pelo mapa As 30 vezes Se a gente acertar com a flecha Elas explodem E explodem uma área Em volta Os balões que tiverem Entendeu? Vamos saber desse minigame, não É, então Esse minigame, enfim Vamos dizer que eu inventei ele Tô zoando Não inventei muito bem, não Mas enfim, vambora Oh, tô roubando meu TNT, hein Essa TNT era minha, hein, cara Eita Vambora, Batista Vambora Não, pegue se eu te falar Que acho que fui eu Que roubei sua TNT ali Ah, tá É seu primo, hein Seu primo tá te dando vantagem Tá deixando você roubar Essa TNT dos outros, hein Deixa eu vir pra cá Ô, eu acho Eu tô cego Não consigo acertar direito, não Ô, Batista Acho que eu vou precisar De um óculos, hein Ô, aqui Que meu Deus do céu Um óculos Eu tô precisando de 15 aqui Vambora, galera Vamos continuar metralhando aqui Eu tô pegando aquele negócio lá Ah, não Ah, não Não, não Ô, eu tô roubando Eu tô roubando minha TNT, hein Olha, hein Na verdade não tem como roubar a TNT Mas enfim Eu tô em terceiro, galera Tô jogando mal Não tô achando TNT pra explodir, não Acabou Acabou os TNT faz tempo, hein Né O cara tá tão só que nem fez As TNT, hein Né, então Tem uma hora que as TNTs acabam E daí Prejudica, né Que daí, gente Tem uma TNT? Vamos lá, galera Vamos lá Vai Vai, Batista O que que eu tô acertando aqui? Eu tô acertando Vai Ô, tô terminando Ah, não, Spike Não, Spike Vai embora, Spike Spike, aquele cachorro do Hugrots Vai embora Spike Spike tá pulando Bota de mim Spike Spike, se controla Se controla, Spike Vambora O bom é você pegar esses balãozinhos Que tá bem perto de vocês E aí você não precisa puxar tanto arco Assim Né Rapaz Olha o controle Estratégico pro inimigo, hein Ô, não tô usando não Ô, galera Vamos pegar aqui mais pequeno Porque tá mais fácil, né Obrigado, hein, Batista Estratégico pro inimigo, hein Aí que tá ainda bem, hein Nossa Você ficou em primeiro Eu fui em segundo Ô, tá virando pessoal isso aqui Eu vou olhar pra... Ó, esse Hyper Peter aqui Esse bombadão aqui Vai me ajudar, vai ver Esse bombadão aqui, ó Tá vendo o bombadão aí? Não vai não, não vai não Não é loiro que nem você, ó Nossa O cara tá só que eu não sei como funciona Vamos ver É assim, ó Eu vou te explicar, vou te explicar Vai Vai explodir tudo De todo lugar Vai cair TNT A TNT vai ser acionada do chão Vai ter Creeper explodindo E você tem que desviar E não ser atingido Você não vai morrer Mas você tem que sobreviver O máximo possível Entendi Bom, tem um cara chamado Jay Aqui que é o Creeper Do Rei Aqui eu vou seguir ele Porque eu acho que ele sabe o caminho, né Enfim, vamos lá Vamos lá, vamos seguir Ai, meu Deus do céu Esse Zack não sabe muito o meu caminho, não Esse cara Esse cara Meu Deus do céu Eu tô tentando seguir o Zack Mas ele não tá me guiando, não Esse aqui é o Creeper Rei Batista Segue o Creeper Rei Você tem que sobreviver O máximo possível Eu já levei dano aqui Aqui tá, eu... Eu tô levando... As tendências estão ganhando perto de mim Tipo, eu tô sendo jogado pra fora Mas eu não tô levando dano Ou tô? Não, não, não Olha a sua barra de experiência Quando chegar assim eu morro? Não, é o... Quem ganha é quem fica com menos experiência Ferrou Ferrou Eu tô com 87 Meu Deus Eu tô ganhando aqui Eu tô com... Nossa, quanto você tá de experiência? Tô com 44 Você vai ganhar Você vai ganhar Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim O seu... O Rei do Creeper O Rei do Creeper vai me guiar Vou seguir você Pera aí não Você quer pessoal, filho Eu nem tô no top 3 Você vai chegar Você vai chegar Não vou, hein Eu tô com 160 pontos Segue eu Segue eu Segue eu Segue eu Não vou seguir eu, senhor Não Eu vou seguir o Rei Creeper aqui Ele que entende Nossa, você tá levando mais dano que eu Vou seguir ninguém Vou ficar parado aqui Vou deixar o Rei Creeper ali Eu tô com 71 agora Eu tô com 190 220 220 do 4 Galera, não tem como desviar Isso aqui Aí Ah, fiquei Cara, ficou em primeiro Galera, o cara já tá com 6 6 átomos Mesmo que eu ganhe 3 nesses Eu vou ficar com 5 E ele vai ganhar Por 1 de diferença Bom O fight é o mais chato Galera Porque eu não sou muito bom no PVP Na verdade Eu nunca fui tão... Eu nunca fui bem no PVP Mas teve uma época que eu era até que ok Daí eu acabei não jogando nunca mais no PVP no Minecraft E acabei não ficando tão bom É isso que... Ó Esse bombado já parte pra cima Aqui eu sou bala Aqui eu sou bala Aqui é full Full sopa Aqui, ó Ah, fi Vambora aqui Vem cá Você é bombado Mas você não peita ou não Ah... Boa, peguei um cara Meu Deus, só tem um cara aqui Sou eu, mas eu vou... Ah, fi Eu vou embora Nossa, eu derrubei você Batista, 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 Batista Ai, nossa Já caí do outro lado alambrado Não, amor Ai, caramba Ai, morri Ó, mentira, hein Não deveria ter morrido, hein Eu pensei que se você morrer Você acabava Não, não acabava não, fi É muito tempo que você tem Pra matar o maior que eu acho possível de pessoas Nossa, eu com bem esse cara Não matei ele Ai, o outro cara matou Que mentira Vamos vir aqui Ó, tá complicado, hein, Batista Eu não consigo... Peraí, peguei comida Ah, isso aqui é pra... Não consigo matar ninguém Eu tô com regeneration Agora quando eu tô com regeneration Eu não encontro nem ninguém Nossa, eu encontrei esse cara Que parece um creeper colorido Mas, Deus do céu Mas todo mundo é um creeper aqui Tem um creeper rei Tem um creeper colorido Vou pegar o jump boost O jump boost foi embora Ah, eu ganhei de novo Foi embora Boa, foi embora Ah, não sabia desses power up não, hein Tinha um power up Se você quebrar ele, você ganha uma coisa Nossa, consegui a famosa enderpearls Vambora, galera Vambora, galera Vambora Ó, sabe como que vale uma batalha VVP com estilo? Papá Nossa Vambora 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 Cadê meu enderpearl? Ai, caiu Nossa, caí do lado de uma De um negócio de Sabe de quem que eu caí do lado? De quem? Do C Meu Deus Caraca, eu tô jogando bem até Morri, morri, morri Boguei Então, né, Pek Quem tá em segundo lugar Ah, não, Batista Agora é um duelo, hein Duelo, hein Não, eu tô batendo em mim Eu quero bater em mim do outro lado Ele tá parado Ele tá parado Hum, morri Eu preciso da comida Eu preciso da comida Eu preciso da comida Boa, boa Consegui regeneração Agora eu pego ele Ah, não O Spike tá defendendo, hein Ah, não Spike, você não pode fazer isso, não Ah, não, Spike Ah, não Eu não gosto disso, hein, Batista Batista, a gente pode conversar? Não converso com ele mesmo, não Caraca, tá Você tava com a vida cheia? Você não morria? Ganhei, ganhei Mas mesmo ganhando Ih, é o que você falou, hein Eu fiquei em primeiro, hein Né, então O que eu falei Você podia perder essa Que ninguém conseguiria passar Porque o segundo, terceiro e quarto Tavam com dois átomos, entendeu? Que saco, hein Você consegue sentir a ciência? Eu consigo sentir os neurônios Aí que tá Não, mas todo mundo pulou perto de mim, ó Todo mundo pulou perto de mim O Spike aqui, ó O bombado Pelo menos um bombado O Creeper colorido ali E o Creeper rei Tão olhando pra mim Mas tem alguém pulando Em volta de você agora? Não tem mais não, hein Agora eu virei um mero mortal, né Mas enfim, galera Esse minigame do The Lab Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado De conhecer aí O primo do Batista O Dr. Zuck E ver os minigames Que ele preparou pra gente hoje Lembrando que na descrição do vídeo Você tem a playlist Lá você pode acessar E ver outros minigames Eu já gravei o minigame Desse cientista maluco Com o Mike Você pode também ver E também conferir o canal do Batista Ele também já gravou esse minigame, né? Boa Sim Então é isso, galera Até o próximo vídeo E tchau Boa